E aí, Kelebo! Beleza, homens? Estamos de volta com mais um vídeo no canal e galera, dessa vez trago pra vocês um box que acabou de chegar, acabou de chegar do AliExpress, chegou pra mim uma carcaça do Super Nintendo, como vocês estão vendo aí na thumbnail, ó, o Super Nintendo tá aqui, tá? Não sei se dá pra ver, mas tá aqui no cantinho, vou trocar a carcacinha e eu comprei ela escura, fumê, tipo fumê, transparente meu fumêzinha, por que que eu comprei escura? Eu sei que o cristal também é bonito e tal, transparente, mas eu comprei porque eu tenho o controle da 8-bit do Super Nintendo e já pra combinar, né, galera, pra ficar bem bonitinho também o conjuntinho e eu não vou trocar esse roxinho aqui de cima, vou deixar o roxinho bem legal, eu vou abrir pra vocês pra mostrar, tá bom? Mas antes, até me esquecendo aqui, ó, não esquece de deixar seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito e compartilha o vídeo nas redes sociais com os amigos que ajuda bastante o canal, tá bom? Então bora pro BoxPlay aqui, vamos mostrar e ver como é que fica pra montagem também, né? Bora lá, valeu! Aí, pessoal, terminei de montar aqui, ó, o game tá aqui, bonitão, mano, bagunça aqui, ó, na mesa, eu vou recolher, deixa eu acender a luz aqui pra vocês verem, aí, ó. Ó como é que ele tá? Beleza, mano, agora vamos colocar ele pra rodar, ó como que é bonitinho, velho, ele veio até as borrachinhas aqui atrás, mano, se liga, ó, essas borrachinhas aqui, ó, aqui e aqui. Muito bonito, então vamos testar ele lá, pra ver como que ele fica rodando com a luzinha aqui acesa e bora lá. Pessoal, vem aqui no meu cantinho aqui, ó, pegar um jogo pra testar aqui, tá? Vou pegar aqui de cima aqui, ó, vamos pegar a Street Fighter aqui, ó, beleza? Aqui tá sem a caixinha, ainda vou fazer a caixinha dela. Vamos lá, Street Fighter originalzinha, beleza? Vamos lá. Olha aí como é que tá o conjuntinho, mano, como ficou bonito. Vou colocar a fita aqui, ó, do Street Fighter. Vai dizer que não ficou da hora, mano, ó, falta só outro controle, só, depois eu arrumo outro controle, mas, ó, bonitaço, mano, muito louco. A TV já tá ligada aqui, ó, vamos testar. Ó, com a luzinha acesa. Ali já rodandinho. Um Street Fighter. Mano, eu achei muito bonito, se liga. Mano, eu tô filmando aqui no meu celular, cara, olha isso, cara. Olha que da hora, mano. Muito louco. Street Fighter rolando ali. Aí aqui é só apertar, ó. Mas claro que não vai dar pra jogar, porque eu tô com uma mão só. Riozão lá. E beleza, mano. Só o Ken já vem apelando. Mas o que você achou, mano? Olha lá. Eu tô tomando spam, mas beleza. O foco é esse aqui, ó. Fala pra mim o que vocês acharam, hein? Curtiram ou não? Deixa aí nos comentários, mano. E aí, pessoal, o que vocês acharam do game? Olha aqui, ó. Cara, eu achei que ficou muito bonito, mano. Muito bonito. Se vocês estão na dúvida, tiver uma carcaça bem amarela, não quiser, eu tiver quebrado, mano, vale muito a pena. Você comprar esse aqui, ó. Vale muito a pena, tá bom? Ali já deu um... Ficou rolando. O Rio tá tomando um espanco. Olha. O nariz de vovó Mafalda. Mas é isso aí, mano. Não esqueça de deixar seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E compartilha o vídeo na rede sociais com os amigos, que ajuda bastante o canal, tá bom? Muito obrigado. Valeu. E até mais. Tchau.